Fala pessoal, estamos aqui no evento. Olha a galera aí, peso aí, treinando com o mestre. Vamos lá, vamos observar aqui a aula do mestre. Aí, piscinando uma foto, olha. Saiu, parei. Epa, peso aí. Pesa, saiu. . 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 O jogador pode levar um pouco para absorvente, ou seja, que a pega do passeio. É o passeio, é o passeio. Salta, salta. Vai campeão, olha lá na cima. Sai completo? Vem o Rodeu, gente, olha. Eles estão dando um Rodeu inteiro. Ele já caiu na posição, olha. Já era. Se ele sair, ele já leva a tesoura. Então, ele prefere encarar uma vingativa. Eu vou fazer, olha. Eu vou fazer, olha. Um. Eu vou fazer, olha. Eu vou fazer, olha. Um. 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 Eita galera, tá rolando aqui a aula do mestre escravo GTI Galera toda empolgada aqui no segundo Me amarro na ginga Olha o mestre Anu aí Show Nós Show papai Devagar ó Um Vou contar na passada Dois Showman Showman Vamos lá galera, agora a aula do mestre Anu A aula top aí do mestre Dois Certo Basta Basta Dois 19 momentos bem. Upro. Veje, cabeção. Beleza? Obrigado. Beleza? Um, dois, dois. Vem. Ei. Ei. Tchau. 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 Tchau.